Música Fala ai galera, aqui quem fala é Carlos Estamos ai para mais uma videoaula do nosso curso de Blender Antes de começar pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês o canal Tech Support Na aula passada nós vimos aqui alguns ajustes da nossa mesa E eu tinha dito que deixaríamos para a aula de hoje um breve questionário Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e não perca as próximas novidades Ok? Então vamos a nossa brincadeira, o nosso questionário Bom pessoal, eu elaborei esse pequeno questionário Porque eu julgo importante Nós termos esse conteúdo escrito ai Um conteúdo bem básico, de acordo com as nossas aulas Não tem nada muito difícil É só para fins de estudo mesmo Esse aqui é um modelo de exercício, inclusive Então, eu julgo necessário Nós termos esse material ai Então, curso básico de Blender Aluno O e-mail Eu vou estar deixando esse arquivo Para que vocês possam preencher E mandar para mim Para que eu possa mandar a correção E eu vou deixar o link do download Na descrição do vídeo Tá? Então Verifique ai na descrição do vídeo E você vai poder baixar esse arquivo aqui Tá bom? Então, sem mais enrolação Vamos a nossa brincadeira Tá? Esse é um modelinho bem básico Que eu preparei para os alunos Tá? Para ter um controle mesmo de Questão Então reparem que estão em branco ainda Tá? Porque Eu ainda Eu estou disponibilizando Há pouco esse material Então vamos a nossa brincadeira Primeira pergunta O que é o Blender? Na sua opinião Explique Tá? Desculpa Eu ainda estou com a garganta um pouco ruim Pessoal Tá? Então vamos lá É Cite 3 exemplos Em que podemos utilizar o Blender Tá? Então você vai dar ai 3 exemplos De que Para que a gente pode usar ele O que o comando Ctrl R faz Ctrl mais R faz Marque a alternativa correta BigBuckBurnie É o fundador da Da fundação Blender O Blender Suporta 5 idiomas O Blender Não aceita ScriptSpyter O Blender Só pode ser Só pode ser rodado Apenas em uma plataforma O Blender O Blender Gamer Gamer Gini Tá? É Usa OpenGL Para gráficos E OpenAL Para som 3D Tá? Isso aqui pessoal É uma Você pode estar pesquisando Na internet E também tem dentro Do nosso canal Todas essas perguntas Aqui tem dentro Do canal Tá gente? Então Você pode estar Verificando lá Ou Também Estar pesquisando Na internet Tá? Mas só existe Uma resposta certa Aqui Responda Verdadeiro Ou Falso O botão A Seleciona dois objetos No ambiente 3D Dois Existem três modos De edição E um De renderização Três Não é permitido Usar a junção De objetos No modo No modo objeto Quatro O índigo E o Caractea São Os renderizadores Compatíveis Com o Blender Cinco O Blender Possui um motor De jogo Embutido Na BGE Seis Verdadeiro Ou Falso Tom Rosendahl Fundou Uma nova companhia Chamada Not Anumber Tá? Anar Para desenvolver E distribuir Programas Tá bom? Então Este é um Pequeno Questionário Que eu vou Estar deixando Para vocês O meu e-mail Aqui ainda está Em branco Estou Substituindo O e-mail Para contatos E atendimento A respostas Tá ok Pessoal Então por isso Eu não coloquei Aqui Tá bom Nem telefone Devido ainda Não conseguir Preparar isso Ainda Tá bom Mas no decorrer Das aulas Eu vou tentar Já adiantar Isso E Já deixar Para vocês Aí Para questão De dúvidas Tá ok Bom Então Tá aí O nosso Questionário Tá Bem pequeno Eu vou deixar Na descrição Você vai poder Baixar Aí Tá bom E eu acho Importante Nós termos Esse conteúdo Aí Tá ok Então É Aproveitando Vamos fazer Mais uma brincadeira No nosso Blender Né Então Vou abrir Aqui O meu Blender Está um pouquinho Lento Como está Travando Hoje Bom Tá aí A nossa Brincadeira Então Na aula Passada Nós terminamos Aqui A perna Da mesa Né E Copiamos Para um Lado Lá Trás Para Depois Espelharmos Essas Pernas Então Agora Nós vamos Continuar A brincadeira Aqui Na nossa Mesa Tá ok Então Se você não Lembra O que eu fiz Assista A aula Passada Onde eu Expliquei Como utilizar Esses Esses Espaços Aqui Tá Esses Labels Tá São espaços Reservados Para que a gente Possa Tá Organizando O projeto Atualmente Ele está Assim Pessoal Atualmente Está Assim Nosso Projeto Antes De Tudo Deixa Eu Só Ativar Aqui O Display Para que Vocês Possam Ver Tá Então Clique Aqui Na Segunda Label Tá Na Label Da Mesa Tá Esses Slots Aqui São Chamados De Labels Ou Slot Ou Bloco Tá Então Cada Um Chama De Passos Aqui Extras Tá Eu Vou Chamá-los De Bloco Mesmo Tá Bom Então Aqui Nós Vamos Continuar A Modelagem Da Nossa Mesa Então Entre No Modo De Edição E Selecione Aqui Esses Dois Vértices Extrusão Mais Mais ou Menos Parecido Agora Pressione Também Com eles Selecionados Ainda W Para abrir Um menu Especial E coloque Aqui Subdivide Subdividir Clique em Subdividir Aqui O número De opções Que eu Quero Tá Eu Acho Que 4 Fica Legal 5 É 5 Acho Que fica Bom Pessoal Tá Quanto Mais Vértices Melhor Nós Podemos Ajustar Aqui Na Nossa Mila Tá Então Agora Vamos Aqui Fazendo Os Ajustes Reparem Que Ficou Um Pouco Quadrado Aqui Se Precisar Faça O Mesmo Processo Selecione Dois Vértices Pressione W Subdivide Ele vai Criar Uma Nova Divisão Aqui Após Isso Reparem Que a Nossa Mesa Ela Está De Lado Então Reparem Que Faltou Aqui Do lado Do outro Lado Certo Faltou Os 4 Vértices Aqui Do lado Então Vamos Ter Que Ajustar Os Vértices Vamos Vamos Refazer Aqui Deixa eu Dar um Ctrl Z Então Botacione Selecione Aqui Também Os Vértices Da parte De trás Certo Volte Para Visão De lado E Extrusão Agora Passamos O Processo Novamente Reparem Reparem Pessoal Que lá Trás Ele Vai Mostrar Para mim A Mesma Edição Certo Conforme A mesa Está De Perspectiva Nós Poderíamos Até Deixar Sem Essa Parte Aqui De Trás Porque A mesa Está Escondendo Essa Parte Aqui De Trás Então Nós Não Veremos Isso Na Renderização Também Tá Só Por Questão De De Igualdade Mesmo Vamos Fazer Os Dois Tá Bom Mas Poderíamos Deixar Em Branco Ele Sem Estudar A Parte De Trás E Fazemos Apenas A Extrusão Aqui Na Parte Da Frente Tá Bom Então Para Para Esse Modelo Como A Mesa Está De Perspectiva Eu Não Vou Mexer Na Parte Lá De Trás Tá Bom Vou Deixar Essa Parte Aqui De Trás Sem Por Enquanto Ok Então Eu Vou Dar Aqui Um CTRL Z Para Voltar E Vou Selecionar Só Essas Partes Porque A Mesa Está Na Perspectiva Então A Minha Referência Ela Não Vai Eu Não Vou Ver Está Vendo Porque Ela Está Lá Trás Então Eu Não Vou Conseguir Ver Ela Lá Certo Ela Está De Perspectiva Então O Ideal É Que Nós Passamos A Parte Da Frente Como Ela Vai Estar Assim Perspectiva Não Terá Problema Na Parte Traseira Lá Tá Então Vamos Lá Vou Voltar Aqui Do Modo Body Frame Modo De Edição Aqui Pessoal É É Bem Simples Vamos Apenas Estudando E De acordo Com a Nossa Imagem De Referência Algumas Pessoas Têm Perguntado Por Que Eu Estou Indo Bem Devagar Nas Aulas Com Coisas Simples Demais Então O Meu Objetivo É Mostrar O Blender Para Novos Iniciantes Para Novos Marujas No Mundo 3D Então Por isso Eu estou Começando Com Objetos Simples Porque Não adiantaria Fazer Objetos Difíceis Para Pessoa Que Viu A Primeira Vez Tá Então O Meu Objetivo É Ajudar As Pessoas Que Estão Começando Então Nada Mais Justo Por assim Dizer Do que Começarmos Com Básico Tá Então Fazendo Formas Básicas Nós Conseguiremos Atingir Formas Avançadas Tá Bom Então É As Pessoas Me perguntam Por que Que Eu faço Assim Objetos Simples Assim Tá Bom Gente Então A única Coisa Que Eu peço Que Vocês Tenham Aí É Esforço E Dedicação Errou Faça Novamente Não Tem Problema Até Achar O Ponto Que Você Quer Quanto Mais Você Praticar Melhor Vai Se Tornar O Seu Objeto E Melhor Vai Ser A Sua Perícia Também Tá Então Vamos Ver Como Tá A Evolução Com Ele Renderizado Reparem Que Está Ficando Legal Tá Ficando Legalzinho A Nosso Objeto Esses Arquivos Pessoal Os Modelos Que A gente Utilizar Durante As Aulas Eu Também Vou Estar Deixando Na Descrição Tá Eu Ainda Estou Criando Procurando Locais Para Hospedar Tá De Fácil Acesso Para Todos E Esses Arquivos Junto Com Os Questionários Estarão Lá Para Vocês Fazerem Downloads E Utilizarem A vontade Aí Tá Bom Então O Nosso Trabalho Está Assim Deixa Eu Só Fazer Um Render Para Ver Como Está Ficando Antes De Tudo Vamos Salvar O Nosso Progresso Para Que Não Percamos Certo Então Ele Fez O Render Como Eu Disse A Posição Da Câmera Ainda Não Está Definitiva Certo É Só Para Nós Vermos Como Está Ficando Tá Bom Então É Deixa Eu Só Conferir Aqui O Tempo Pessoal É Parece Que Estouramos O Nosso Tempo Bom Pessoal Como Eu Tinha Dito Em Algumas Aulas Atrás Estou Tentando Manter Um Padrão De 15 A 20 Minutos Por Aula Porque Acima Desse Tempo Fica Muito Longo Para Fazer Renderização Do Vídeo Na Pós Produção Tá O Arquivo Fica Gigante E Para Fazer Isso Demora Muito Tempo Tá Gente Então Por Isso Eu Só Estou Conseguindo Colocar Uma Aula Por Semana Tá Ok Devido A Isso Aí O Tempo Tem Estado Corrido Tá E O Processo Disso Também Demora Bastante Mas Devagar Nós Conseguiremos Chegar Em Objetos Mais Complexos E Conseguiremos Manter Aí Um Conhecimento Bem Diverso Sobre O Black Tá Ok Então Eu Vou Dar Encerrado Essa Aula Por Aqui E Vejo Vocês Na Próxima Aula Antes De Tudo Não Esqueçam De Se inscrever No Nosso Canal Tech Suporte Tá Se Você Perdeu Alguma Das Aulas Volte Lá E Acesse A Aula Passada Tá Pra Que Você Não Fique Perdido No Decorrer Das Aulas Tá Ok Todas As Aulas Do Curso De Blender 2.70 Estarão Com Esse Banner Pretinho E O Número Indicando O Número Da Aula Tá Então Vejo Vejo Vocês Na Próxima Aula Se Você Gostou Desse Vídeo Tenha Um Joinha Se Você Não Gostou Diga Por que Não Gostou Tá Faça Seu Comentário Diga Por que Não Gostou Que Nós Possamos Responder E Ter Cada Vez Um Conte Mais Dinamo Tá Bom O Importante É Que Você Avalie O Vídeo Então Se Você É Novo Por Aqui Se Inscreva No Canal Tá Pra Que Você Receba No Seu E-mail As Novas Aulas Tá Ok Então Um Forte Abraço E Vejo Vocês Na Aula Passada Fui